Fala galera, eu vando no fundário que manda um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão velho, claro que tão velho, como é que não vando pra ver? Melhor dia da semana? O dia mais aleatório? O dia que vocês mandam coisas impossíveis e elas se tornam realidade? Afinal, quem duvida disso daqui? Quem duvida disso está lendo o One Piece completamente errado, sim! Sanji... Eu até colocaria acima do nível Yonkou, o Sanji tá nível Bem Backman já, Bem Backman acima do nível Epirata. Então essa é o SBS, quer mandar suas perguntas pra ela se transformar automaticamente em nível Bem Backman? O link tá aqui na descrição, beleza? E antes de eu começar a responder essas maluquices de vocês, dá o conférito no nosso patrocinador aí. Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada, o futuro já existe e ele é agora, mas mais do que observar esse futuro você pode fazer parte da sua criação. Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura. Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia, criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima, poder estudar de forma bem flexível de acordo com os seus próprios horários. Então, chegou a hora, conheça a Alura. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola e você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Ricadinho dado, vamos lá tirar todas essas dúvidas, duvidosas. Aquele poeta mandou uma pergunta bem legal, que após esse desenvolvimento emocional de personalidade do Kizar e tendo em vista o corpo mole que ele parece estar fazendo, tu acha que o Saturno mata o Kizar até o final do arco colocando a culpa na tripulação dos chapéus de palha? Talvez aí o grande incidente de Egghead. Confesso que seria uma morte bem marcante, porque grande parte dos fãs, creio eu, tô tirando por base a minha experiência, né? Gosta do Kizar. Ele é aquele personagem dividido que tá do lado do Saturno, que tá ajudando, mas você vê que ele sente o peso das suas escolhas. Ele escolheu ser uma engrenagem da máquina do governo mundial, mas ao mesmo tempo tem sentimentos, vivenciou muita coisa com o Sentomaru, com o Kuma, com a Bone. Então ele é um personagem que você acaba se apegando, gostando, não é verdade? E matar o Kizaru seria uma morte tanto. Lembrando que Oda, ele já disse que ele não gosta de banalizar a morte no mundo do One Piece. Isso causou, obviamente, uma onda de memes, né? Que ninguém morre em One Piece. E quando morre, você vai saber no final do arco que simplesmente não se importa. Como aconteceu ali com Ashura Doji, com o Izo, que foram mortes pra mim horríveis. Foi muito ruim mesmo. O Pedro, quando morreu, lembram? Até o ano todo, o arco de One, não, o Pedro vai voltar, vai aparecer. Então, as mortes do One Piece, elas são complicadas. Umas são épicas, outras não. Você pega a morte do Oden, talvez a morte do Kuma até o final, o Ace. Oda constrói umas muito legais e outras, sou estranho por conta desse medo dele de não matar personagens. Com o Kizaru, eu acho que seria uma morte épica, nível Barba Branca, nível Oden, nível Ace, que chocaria o mundo, tá? E sim, poderia colocar toda a culpa em cima dos chapéus de palha, porque um incidente dessas proporções, onde um Yonkou, entre aspas, matou um almirante, atacou um nobre mundial do mais alto escalão, sem dúvidas, ecoaria pelos mundos aí com uma infâmia total do Luffy sendo um grande vilão, um pirata realmente do nível do Kaido, da Big Mon, pelo menos, nessa infâmia. Então, é uma possibilidade real. Eu quero que isso aconteça, fico dividido. Ao mesmo tempo que eu gosto desses tipos de desenvolvimentos chocantes, eu gosto do Kizaru. Eu queria que ele tivesse uma redençãozinha ali, sei lá, escolhesse realmente o lado da amizade e não o lado da engrenagem. Pergunta aqui do G. Pantarote. Será que o poder do Kuma retiraria o poder de uma Akuma no Mi? É bem possível que sim, mas talvez funcione muito parecido com a dor que ele retira. Não é porque ele não consegue tirar doença, sei lá, do nível do Roger ou do Barba Branca. Talvez ele consiga, só que lembram que mesmo as pequenas dores que ele retirava das pessoas lá na ilha de Sorbet, ele tinha que absorver se não voltavam para o seu dono. Então, se torna perigoso. Talvez ele tire o poder de uma Akuma no Mi com o seu fruto, mas ele teria que consumir e morreria no processo porque não pode ter duas Akuma... Quer dizer, a gente não sabe qual o segredo dos bucaneiros. Não tem o Barba Negra na jogada, que pode ser um bucaneiro também, pode ser por isso que o seu corpo é estranho e que ele consegue ter duas frutas, mas em tese, vamos seguir aqui a linha de raciocínio que não, que ele só pode ter uma fruta, talvez isso voltaria para o seu dono. Então, seria momentaneamente um poder retirado e voltando. Mesmo assim, seria uma sacada muito legal o Oda utilizar isso aí como um potencial para a fruta da patinha. Se ele consegue transformar memórias em coisas tangíveis, o que impede então de retirar uma Akuma no Mi, que a gente tem todo esse conceito por trás, nunca foi dito, lembrando isso, mas teorizamos que tem um envolvimento direto da alma das pessoas do século perdido na criação, nesse desejo de tornar o futuro da humanidade, talvez for utilizada a alma das pessoas. Então, pode ser uma realidade sim que a fruta da patinha alcança esse potencial, o que seria bem interessante ver em combate, né? Quem vai pegar a fruta da patinha se o Akuma morrer? Eu aposto bastante na Vivi, gosto muito da ideia até porque é o gatinho, a fruta do gatinho, a pata do gatinho. Em Arabás, eles adoram aqueles gatos marinhos, tem bastante conexão legal. Fora a teoria da Lili ser a antiga usuária dessa fruta no século perdido. Vamos lá, Pedro Júlio, é possível a Big Mom ter um bucaneia em sua frota? Se sim, quem você imagina ser? Ela menciona faltar apenas duas raças para completar sua nação, sendo ela os gigantes e os lunarianos. Na verdade, ela menciona três raças que faltam, né? E a gente, obviamente, sabe que um é os gigantes, outro são os lunarianos. Eu fiz um vídeo dos filhos da Big Mom uma vez, e ali você vê todas as raças que foram utilizadas e ela tem praticamente todas, até tom tato. Como é que a Big Mom engravidou de um tom tato? Eita pô! Não sei, não quero nem imaginar. Não quero entrar nesse assunto. Mas, qual é a exerção agora dos lunarianos e dos bucaneiros? E a Big Mom dizendo que faltavam três raças, porque anteriormente, quando revelou a raça do King, o que era a ideia das três raças? Os lunarianos, os gigantes e os gigantes malignos, mas, ao que parece, os gigantes malignos são somente uma variável. Ao mesmo ponto, é preciso lembrar que os bucaneiros não parecem ser uma raça completamente pura na sua nascença, porque eles têm sangue de gigante, eles são híbridos. E a gente já teve híbridos revelados, os Wotans, lembrem disso, é que é a mistura de gigante com homem-peixe. Então, assim, se for os bucaneiros a terceira raça, será que a Big Mom tem um Wotan? Porque também seria uma terceira raça, né? Eu acho que acaba sendo uma mescla híbrida e não uma raça que a Big Mom consideraria nessas três escolhas. Aí ficaria aberto talvez para os gigantes malignos serem uma outra raça ou os próprios Onis que o Kaido deu uma flertada, tá bom? Então lembrem disso aí que talvez os bucaneiros eles não sejam realmente uma raça que faltava para a Big Mom porque parecem serem híbridos de humanos, né? Com os gigantes ou se você preferir de divindades com os gigantes que eu trouxe esse vídeo que é bem legal essa teoria de por que os bucaneiros são especiais. Porque talvez a parte importante não está no lado do sangue dos gigantes. Isso vem da sua força. está no outro lado na raça dos deuses que tinha o castelo lá em cima e Mary Jo's lembra que o Barbara comentou? Então pode ser essa outra parte realmente que é importante para o sangue dos bucaneiros. Fiquem abertos agora porque se for mesmo bucaneiro aí pode acabar sendo até um furo de um roteiro para o outro porque os Otans eles têm a mesma premissa que os bucaneiros de terem sangue de gigantes de outra raça. Vamos lá, a Rika por ter sido classificada como maldição de classe especial poderia ter sua própria expansão de domínio? A varíola que era bem mais fraca tinha. Olha que pergunta legal, né? A Rika lá do Jujutsu Zero com toda certeza poderia ter. A Rika que a gente vê agora atualmente com o Yuta ela é uma casca do que realmente foi. Ela funciona muito mais como um Shikigami. Se você pegar no japonês original é dito que ela funciona como uma espécie de armazenamento externo para o Yuta colocar as habilidades copiadas. Ela é um HD. Então ele que materializa ele que controla e ela serve para armazenar a própria energia do Yuta as espadas as armas é um pouquinho diferente hoje. Eu não sei se essa Rika conseguiria mas a Rika do Jujutsu Zero com toda certeza poderia ter sim uma expansão de domínio para lá de insana. BRNX Por que o Sukuna está cogitando usar o corte do mundo no Yuta e no Yuji já que o corte do mundo é apenas um corte com alvo alterado para passar pela barreira do Gojo? Um clivar fortificado já não seria o suficiente? Olha eu acredito que tem bastante variável primeiro que assim ele não pode sair da cesta aquele domínio simples que ele está fazendo porque senão a escada de Jacó acaba acertando ele e vai retirar a habilidade mas também tem a questão agora dele não estar com seu potencial total o Yuta disse que eles estão no mesmo nível de energia mas quando o Sukuna estava lutando contra o Gojo o Yuta mesmo tinha disse que a energia do Sukuna era duas vezes maior que a dele então deu uma diminuída está voltando ainda a energia reversa beleza? E a energia reversa do Yuta e do Yuji está sendo o suficiente para conseguir segurar as habilidades atuais do Sukuna então mesmo que ele coloque algo maior do que isso é difícil porque ele também já está preso dentro da expansão de domínio do Yuta e o corte mundial roubado demais é hit kill então acaba sendo muito mais simples do que ficar testando e tentando coisas que talvez possam ser tancadas com a energia reversa que pode curar os nossos protagonistas Gabriel Guedes na animação Monster a ambientação e roupas dos personagens era do velho oeste o que não parecia nada com Wano país dos samurais o Ryuma visitou algum outro país derrotou o dragão em outro local foi algo que eu fiquei na dúvida bom vamos lá a série Monster que você vê aquele curta ela não se passa no mundo de One Piece tá bom mas o Ryuma e a lenda dele derrotar um dragão fazem parte do mundo de One Piece são coisas separadas que mais tarde o Oda inseriu na sua história pensa o seguinte Monster foi escrito acho que 3 anos antes do lançamento da série de One Piece então o Oda não tinha esse conceito do país de Wano dos samurais do Ryuma ser descendente dos Ouro ele não tinha pensado nessas coisas ele era um garoto acho que tinha 15 16 anos quando fez Monster e futuramente ele foi escrevendo e falou pô vou colocar esse personagem aqui vou inserir a lenda dele matando um dragão então você pode pegar aqui Monster como sendo a lenda contada pelas pessoas mas que não necessariamente segue todos os padrões reais afinal é um mito e mitos podem ter variáveis tá bom então pensa o seguinte Ryuma o dragão fazem parte da história e foi em um ano mas Monster em si não tem conexão com o mundo de One Piece conseguiu sacar mais ou menos aí alguns conceitos foram trazidos para o canônico posteriormente mas não necessariamente o que você vê em Monster Pedro Henrique o Shanks leva o Barba Negra a sério será que ele sabe como o Barba Negra vence fora das telas se ele sofreu aquelas catrezes no olho com certeza o Titty fez algo bem surpreendente sim o fato do Barba Negra e do Shanks entrarem numa escaramuça numa luta breve ao ponto do Shanks acabar sendo ferido é porque talvez o Shanks questionou algo que o Barba Negra não queria que viesse a público talvez ele tenha visto o grande segredo do Barba Negra os corpos mudando os dentes os sorrisos as personalidades algo relacionado ao corpo estranho dele e por isso que acabou ocorrendo essa luta porque é estranho é curioso quando tem a luta do Barba Branca com o Roger não tem interação entre eles só fica o Bug e o Shanks encarando ele e o Deditamento aquela tensão entre os dois mas não tem um diálogo uma conversa e o Shanks como era sorrateiro talvez tenha se aproximado e viu algo que não deveria acabou levando o Barba Negra a feri-lo eu acho que está diretamente relacionado ao corpo estranho essa mudança de personalidade três corações como tem ali na recompensa do Barba Negra Sam Kokoro três corações forma isso e o Shanks sabe disso e é por isso que ele foi avisar o Newgate é por isso que ele foi para o Ace foi falar sobre um certo pirata com o Gorosei que muito possivelmente pode acabar sendo o Barba Negra voltamos ao Barba Negra já foi o Luffy já foi o Zback já foi o Barba Negra voltamos ao Barba Negra agora então ele sabe e é por isso que ele leva a sério porque ele sabe que é algo surpreendente para o mundo em si conseguir ferir o Shanks é algo notório convenhamos ele diz que essa cicatriz dói até os dias atuais e o Barba Negra derrotando sempre a galera fora das telas é meio misterioso esse poder dele cabuloso então por isso que o Shanks tenta avisar a todos sobre os perigos que Marshall e Tite oferecem vamos lá Sophie Sunflower que tem um nome bem legal aqui perguntou o seguinte qual a minha opinião sobre o mistério da Nami e mais reviu o anime de novo e no meio da guerra em que a mãe dela resgatou e a irmã aquela destruição ocorrendo a Nami estava sorrindo algo bem significativo para a trama de One Piece na verdade né riso das pessoas perante a morte está ligado diretamente ao clã D temos o Oden também sorrindo que é de veras misterioso mas eu sempre acho que as famílias de One ali tem conexões diretas com o clã D todos eles com exceção dos Kurozumi carvão preto e é interessante que você tem Kurozumi que é o carvão preto e você tem o Kurozu que é a habilidade do Barba Negro Black Hole tem alguma conexão? não sei fica aí a teoria para vocês mas voltando a Nami sim, eu acho que a Nami tem um grandíssimo mistério por trás de tudo desde a sua origem até esse sexto sentido dela conseguir prever as coisas dos mares é fato curioso e importante que eu sempre gosto de lembrar para vocês Nami no mundo real seria da Suécia em Suécia você tem um lugar lá chamado Birka o lugar onde o Anel destruiu aqui no mundo de One Piece povo do céu misterioso pra caramba isso daí não só isso o fato da Nami conseguir prever as tempestades assim foi o que deu origem inclusive ao Strong World o filme Strong World lembram? o Chique Leão Dourado ele se interessou pela Nami por conta da habilidade dela de conseguir fazer essa leitura do cara o Chique Leão Dourado o cara que lutou contra o Roger o Baba Brand na tripulação do Z-Back se interessou por uma novata e é bem legal que o Oda ele disse numa entrevista que Strong World seria o desenvolvimento para contar as origens da Nami então assim se você tem o Oda dizendo que quer contar as origens da Nami sendo que a gente já viu a origem dela na série sim, tem algo a mais por trás dela tem algo a mais talvez ela seja da família Nerona eu gosto bastante dessa teoria já fiz a teoria eu trouxe pra vocês tem umas teorias muito antigas dela relacionadas diretamente a Uranus ao controle da arma ancestral então eu espero ser surpreendido em Elbaf em Elbaf faz muito sentido que ela talvez tenha alguma revelação maior sempre focamos no Sope né mas eu aposto que sim a Nami ela tem algo a mais por trás das suas origens Gustavo Aya o que acha que vai acontecer com as Akumas no Miro no final da série poderiam deixar de existir tem uma teoria sobre o próprio One Piece ser algo que acabe e elimine os poderes de Akuma no Miro e é interessante isso daí porque permitia sei lá o Luffy nadar o que barra o que problematiza essa ideia das Akumas no Miro deixarem de existir é o Brook porque é o Brook na tripulação do Luffy se ela deixar de existir o que vai acontecer com o Brook vai ser só um esqueleto a não ser que tenha alguma forma de voltar o seu corpo hoje tem uns eventos tecnológicos do Vegapunk será que a Bonnie consegue de alguma forma usar os poderes aí pra fazer o Brook rejuvenescer ao ponto da sua carne e músculos voltarem e deixarem de ser somente ossos é uma possibilidade real a questão é o Brook como lidar com isso como trazer ele de volta antes que o poder saia do seu corpo mas seria interessante se deixassem de existir as frutas em si e se tornassem poderes inerentes desejados pelas pessoas esse mistério ainda né por que as pessoas desejavam isso o avanço da humanidade né quem desejou ser uma jaqueta pra ter o avanço a humanidade fruta da jaqueta me quer fruta do bolso quem desejou aí ser um bolso pro futuro da humanidade eu acho que o conceito da criação das akumas vai um pouquinho mais aí dessa coisa de somente desejos tá bom talvez o desejo foi o que facilitou a criação das frutas que foram criadas pra algum tipo de comodidade das pessoas do reino antigo pode ser né aí as pessoas podem fazer bolsos quando quiser fazer jaquetas fazer borracha aí fica mais fácil mas eu acho que não tem a ver com a pessoa querendo se tornar aquilo mas é uma possibilidade real que inclusive tem a coisa do ciclo das almas né se for alma que realmente está dentro das frutas as pessoas estão presas nesse ciclo eterno de nunca conseguir voltar pra uma reencarnação lembram das árvores já mudei de assunto né mas lembram da parte do Nolan de que você tinha as árvores espirituais que estavam causando inclusive as doenças das pessoas e o Nolan cortou e eles ficaram bravos porque eles diziam que aquelas árvores eram guias para as almas das pessoas voltarem pro ciclo da reencarnação então talvez as Akumas no Mi sejam pessoas que estão presas nisso e não podem reencarnar seria uma liberação completa da alma dessas pessoas pra elas poderem descansar eternamente e tranquilamente é bem interessante se formos pra essa linha mas lembrem do Brook por enquanto que é o que dificulta isso e é isso bastante perguntas a responder espero que vocês tenham gostado se divertido se você chegou até aqui um salve mais do que especial tá bom até a próxima valeu por assistir fui sejááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tomei, amarei! Hapkausou!